Muito bem, a gente volta então com o terceiro e último bloco desta terça-feira aqui pela Terceira Via TV, Campos, Macaé e Rio das Ostras, a sua melhor imagem também em HD. Você que tem a internet em casa, você pode acompanhar em tempo real, acessando www.terceiraviatv.com.br. Bom, eu estou recebendo aqui uma campeoníssima, essa criança que está aqui tem apenas 11 anos de idade e o que ela tem de medalha não está no gibirre. Ela está com as duas medalhas de campo, três medalhas aí no peito, que são um inclusive um campeonato que ela conseguiu, que ela conquistou em São Paulo, não é verdade? É verdade, vamos dizer, a modalidade, a modalidade dela é taekwondo, não é verdade? E tem mais, não é só isso não. Essas três medalhas aqui representam menos, talvez, uns 10% do que ela já ganhou de medalha. Estão todas elas ali que não tivemos como mostrar aqui. Ela tem aqui dois troféus, um do primeiro lugar, que foi Copa Lyons Taekwondo 2018. Essa aqui foi o segundo lugar. E aqui, a primeira Copa Lyons Taekwondo também em 2018. Primeiro lugar, eles vão explicar a diferença, por que um e outro. Eu estou aqui com o professor dela também, o técnico, o professor dela, que é o Davi, o Davi Velasco. Primeiro eu vou perguntar a Davi, Davi, como é que você, esse trabalho com ela, desde que ela tinha equidade, é um trabalho recente, mais antigo, como é que é? Então, ela começou na época, quando eu era professor ainda lá na Fundação Municipal de Esporte. E atuei lá durante, acredito, uns dois a três anos. Então, ela começou lá, com faixa branca. Aí, em sequência, eu entrei, abri um centro de treinamento lá na Penha. E ela vem acompanhando desde lá. Isso o quê? Uns três, quatro anos. Quatro anos. Você continua com o seu centro lá na Penha. Isso. E você começou, estou dizendo, na Fundação do Esporte. Sim. Você começou com que idade? Como é que você sentiu que você, no meio de tantos esportes, como é que você, o Taekwondo foi aquele que você mais, chega, se interessou por ele? Então, eu comecei com sete anos. A primeira vez que eu vi o Taekwondo, eu vi com o meu primo, que o meu primo fazia. E aí, eu pedi o professor dele para que eu treinasse um pouquinho. Aí, quando eu fui no ABB, eu consegui ver esse nome. Aí, eu vi o professor Davi Velasco também dando aula e entrei. Aí, você está, aí você... Bom, aí, como é que você começou a participar, realmente, de competições? Foi aqui em Campos mesmo, foi na região, disputou em Saquarema aí, vi lá a sua participação. E o interessante, que eu achei muito interessante mesmo, a gente não vê muito isso em Atlético, é ela gostar tanto do que faz, que ela participou de seminário, não é isso mesmo? Ela participou de curso, de seminário, tem vários diplomas que ela trouxe aqui, estão aqui nos nossos estúdios, não é fora de série, realmente. Agora, me diz uma coisa, aqui tem dois, tem primeira Copa Lions de Taekwondo, 2018, e aqui também, aqui está dizendo segundo lugar e aqui primeiro lugar, qual é a diferença? Está segundo lugar em luta, não é isso? Luta. E o primeiro lugar em quê? Ponsê. É um Ponsê. Como é que, conta o que é isso? Então, no caso do Ponsê, são as formas, quem é do Karatê conhece como Katar, então são as formas, como o Karatê foi mais difundido tempo atrás, então o pessoal conhece muito do Karatê, então você fala Katar, agora eu sei o que é. O Karatê, Olívia, me diz uma coisa, esse campeonato, essa participação lá em São Paulo, quer dizer, fora daqui de Campos, fora do estado dela, você conseguiu lá a medalha, ficou em que lugar lá? Eu fiquei em primeiro lugar. Na sua categoria? Sim. A categoria sua é por peso ou por idade? Isso, então, no caso da luta, entra a categoria de peso, idade e graduação. Já no Ponsê, entra na categoria de idade e graduação. No caso gênero também, no caso essa vai poder disputar do gênero feminino. E esse campeonato brasileiro, essa medalha de que você ganhou de ouro, lá em São Paulo, me diz uma coisa, como é que foi que isso representou muito para você? Como é que foi você se sentir assim, no lugar mais alto do pódio? Eu me senti muito feliz, apesar de que eu tive muitas dificuldades com meu pai até chegar lá. Sim, mas seu pai acompanhou você? Sim. Como é o nome do seu pai? Carlos. O Carlos está até, inclusive, aqui no estúdio. Eu queria saber o seguinte, quando o Carlos vai lá, seu pai, acompanhar a sua lua, a lua reluta, suas e tal, ele fica torcendo lá de fora, você percebe? Como é que ele fica? Fica, fica muito nervoso. Fica mais nervoso do que você, com mais medo do que você. É brincadeira, mas isso é assim mesmo, Raul. Agora é importante demais ter o apoio realmente da família. Eu acho isso é muito bacana. O Carlos está de parabéns pela filhona, pela lutadora e também pelo acompanhamento. Isso é muito bacana. Agora, você, esse ano ainda, até o final do ano, tem alguma competição para ela participar, alguma coisa? Então, tem a mais próxima agora, que a gente vai estar indo, é de Macaé, a Copa Rodrigo, o Rodrigo Barcelos. Isso vai ser quando? Vai ser dia 16 agora de setembro. Desse mês? Desse mês, isso. A gente, a nossa equipe vai estar indo lá também, prestigiar o evento e correr atrás do primeiro lugar, como sempre. E depois desse campeonato também, de Macaé, tem o de Minas Gerais também, que é o dia 29. Quantos atletas seus que vão participar este mês lá em Macaé? Em Macaé, até agora, confirmou em torno de 10 atletas. 10 atletas. Como a inscrição vai até o dia 12, e como é mal do brasileiro sempre deixar para a última hora, então, acredito que deve estar levando aí em torno de 15 a 20 atletas. Isso é muito bom. E a faixa de idade, é faixa vermelha, né? Estou vendo aqui. Você tem quantos, tem alguma faixa preta? Faixa preta? Faixa roxa. Tem, no caso da preta, tem um Cláudio, entendeu? E tem ponta preta e tem alguns vermelhos. O pessoal fez agora o exame de faixa, então pegaram a graduação vermelha. Atletas femininas. Tem outras? Tem, tem bastante. Tem bastante. Porém, ainda não se adequaram ainda ao estilo de competição ainda. Estou trabalhando isso para ver se até mesmo para adquirir conhecimento com a modalidade. Davi, quando voltar com o seu time lá de Macaé, pode fazer contato com a nossa produção aí para trazer aqui, né? E a gente, o Carlos, Carlos, né? Carlos, é o pai dela. A hora que o Carlos pintar também aí na área, vamos bater um papo com ele. Ele vai dar um recado para os pais, que muitas vezes os pais ficam, ah, porque pode machucar, sabe como é que é e tal. Eu sei que ele tem, deve ter receio também nas lutas. Ela disse que ele fica mais nervoso do que ela, não é verdade? Ela está torcendo e tal, mas isso faz parte realmente. Com certeza. E para ele dizer depois para os pais, na próxima vez que vier aqui, é da importância do incentivo da família a um atleta. Com certeza. E fora que é uma preparação não só para o esporte, mas para a vida toda. Para a vida, exatamente. Porque põe o aluno em situações que eles vão precisar na vida adulta deles. Exatamente. Um momento de pressão, que é todos torcendo na arquibancada, aquela euforia. Então, isso vai servir para eles o quê? Em uma entrevista de emprego, em uma apresentação no trabalho, na escola, na faculdade. Então, essas são situações que vão muito mais além daquilo. Vocês estão vendo a luta dela ali, estão vendo aí na televisão, a luta dela, né? Quer dizer, ela bate direitinho, tem aí uma abertura aí, não é isso mesmo? Isso, ali no caso é uma disputa de puncê. De puncê, né? São as formas. Sim. Foi esse daí que é o da Copa Lins que eu ganhei. Essa daí. Muito beleza. Olha, vocês estão de parabéns. Só para encerrar, a sua academia é onde? Pode falar, é lá na Penha, com o endereço lá. Então, esse é na Rua 2, número 100, Solar da Penha. No Solar da Penha. No Solar da Penha. Logo próximo à Igreja Católica Nossa Senhora da Penha. Muito bem. Então, aqueles que quiserem participar lá, é só procurar você para iniciar e tudo mais? Com certeza. Tem um canal também no YouTube, Davi Velasco, então, para quem quer conhecer um pouco também sobre o espaço lá, do meu trabalho que ocorre lá. Com certeza. Mas, Fê, foi muito bom estar com você. Tamo junto. Olha, para de dar para você segurar, imagina se estivesse com os outros aqui. Eu tenho uma coisa boa. Gente, obrigado aí pelo carinho da audiência. Parabéns a você, parabéns a ela. Olha, um abração. Amanhã a gente volta. Tchau.